Salve, salve, galera! Valesky falando e trazendo agora, hoje, neste momento, Engarde. Esse jogo é um jogo de Swashbucklers. Quem não sabe o que se trata, basicamente é você usando um sabre, movimentos bem emocionantes para se mover. Tem o modo história. Esse daqui é mais um dos jogos do Steam Next Fast. E esse daqui eu vou explicar há pouco, vou entrar, eu imagino que seja no modo controle, o melhor. Mas vamos aqui, gradativamente, conforme o jogo for mostrado. Então essas cores... Você já deve ter pego o espírito do jogo. Red attack must be dodged. Tá, vamos pelos controles. Pulo, beleza. Deslizar. Estranho os setos ali, ok. Tá, eu ainda estou sem arma. Aqui, câmera. Correr. Prender os controles. Chute! Interessante. Você, você, você! Passa o meu espelho! Espera! Eu não sou quem você acha que eu sou, Bolador! Mas talvez você... Eu sou o Vigilante! É verdade o que eles dizem? Que você me pediu, então, que você completou minhas triais. E se você... Eu te permitirei juntar comigo, nós juntos... Nós lutaremos... Nós lutaremos... Então... Um negócio... Um tanto paródia de Zorro. Tanto que Zorro é super... Tem uns copas escuras, né? E já esse personagem... É... Todo colorido. Então, se tiver combate... Ah... Certo, só pra guiar. Ok. Eu achei que... Não ia ter loading. Mas, enfim. É... Uou! Bem... 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 Aham... Pelo que eu vi desse jogo, a movimentação é importante... Pra parte de... Combate também, então... Certo. Um pouco mais fácil. Tá bom! Um pouco de... Bem... Tem uns... Esquecire nesse jogo, então... affirma... Essa liga... É um pouco tão fácil... O segundo. Certo. Os inimigos mais fortes. Talvez esse daqui tem cara de ser uma versão um pouco facilitada de um jogo como Sekiro. E também com uma pegada mais divertidinha. Talvez ele não seja necessariamente mais fácil, tá? Mas talvez pelo menos uma pegada a mais. Os personagens falam bastante aqui. Beleza. Ok. Nossa, os tempos são bem generosos. E os personagens se regeneram. Ok. Ok, foi. Fiquei um pouco... É, tem que só lembrar como é que faz isso. Ah, o personagem pelo visto também recupera. Peraí. Ok. É, peraí. Não. Ok. A parte acrobática tá ficando um pouco mais... Príncipe da Pérsia. Deve ser só descer. Beleza. A guarda, ao menos, nessa dificuldade média, a guarda tá sendo bem generosa. E eu não sei se os personagens de fato estão mortos ou só inconscientes, tá? Tá. Beleza. Só que requer uma certa concentração esse jogo. Eu não consigo, não. Segredos. Beleza. Galinha. Awww. Que loucura. Peraí. Peraí. Hum. Interessante. Gente, eu tenho que só lembrar como são os controles, tá? Peraí. 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 Eh, a movimentação faz muito parte desse jogo. Já vi jogos que tinham movimentação, mas não precisava usar tanto Ou assim, pelo menos eu tinha a opção de não usar tanto Eita Ok Tô só ainda perdendo os meus controles, tava apertando o botão de ataque Pra bloquear e o botão de bloqueio pra atacar Peraí Peraí-se de Monatório Holiday Isso não foi no escritório Exatamente Oh, é por isso que você não deveria fazer treinamento Agora eu entendo Ah, sim, mais guardas Eu acho que o mundo deve sair Ok Beleza Beleza Eu não sei como é que só funciona o sistema de recuperação de HP Que as vezes eu vejo As vezes eu vejo As vezes eu vejo minha personagem recuperando no HP As vezes ela ajudando Wow Ah, o Lacaio O Lacaio Ok Os personagens dela transportam nos combos O Lacaio Eu fico preocupado nesse tipo de jogo com os chefes Que se eu me recupero automaticamente depois de cada combate Os chefes tendem a ser particularmente desafiantes Os chefes tendem a ser particularmente desafiantes Então Será que vai ter missões furtivas? Não sei se vai ter Mas... É divertido Missões furtivas num jogo com bastante movimentação Ou pelo menos algo em que tu tenha que... Ficar... Controlando aqui O funcionário Opa Ok Confesso que nem tava do tipo... Ah, peraí Interessante Eu imaginei que era pra fazer isso Vocês percebem que os inimigos não estão se movendo pra eu poder treinar a mecânica, né? Não se mexa com mim Muitas interações de cenário Ao menos isso... Não tem tantos em jogos Tem jogos com mais Claramente tem jogos com mais Mas ainda assim Esse jogo tá muito interessante Oh Que eu não sabia exatamente que tinha que fazer então fiz assim E ainda não recuperar a carteira Então recupera a carteira depois de ter terminado os sedimentos Eu vou chamar a guarda! Você foi morto! Então ele vai fazer um todo garrison de guardas? Sua cabeça deve ser secada! Oh! Ok... Puxa um inimigo para a água... 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 Eu acho que não... Eu vou cuidar de você depois! Puxa um inimigo para a água... Que claramente é para... Fazer se está! Devear os inimigos! Só assim! Opa! Wow! A câmera aqui... Câmera é claramente uma coisa que eu poderia atrapalhar o jogo. Eita. Os inimigos também tem parry. Sensacional. Mais uma galinha... Pra caricia... Não. Então esse... Nesse tipo de jogo é muito comum que você tenha as escadas no cenário, mas você não possa usá-las. Ok. 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 Claramente tem que usar as caixas. Senão a gente vai se lascando aqui. Uou. Ok. Eu não sei se eu tô com uma configuração de câmera que tá fazendo o jogo ficar assim tão travado ou o quê. Ok. Novamente... O problema que eu comentei. Que eu não esperava que fosse ter a mudança de troca. Mudança de cenário. Achei que ia continuar. Não tem muito o que explorar. Não tem muito o que explorar. São basicamente corredor. Então menos por hora. Ok. Mas apesar da questão da câmera, tá sendo divertido o jogo. Não tem muito o jogo. Não tem muito o jogo. Eu tô falando se vocês verem. Dois não, né? Ataque. Bloqueio. E... Tira, né? Corpos a caminho. Sensacional. Ataque. Ataque. Ok. E assim, meus personagens podem ver que ela chuta pra frente e a caixa até transporta pra direita dela, né? Tem mais um balde ali. Bastante coisa posicionada pra gente usar. Fiquem pensando que outras coisas eles vão colocando, né? Ou seja, tem o balde, as caixas... O resto é equipamento, basicamente. O resto é equipamento, basicamente. Uhum. Ok. Não tem nada aqui. Certo. Oh! There you are! I thought you were coming out from the other side. And I put some decoration for you and everything but, uh... Risa. And now, it is time to prepare to finally face Elvi. Steal yourself versus my ba- Remember? Your brother gave you strict instructions. Aye. I could tell you two are very close. N-not as close as your defeats, senora. Uh... Da... Le... It is. Misfortunes never come alone. Uh... 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 Tá carregando. Tem um poderzinho. Que legal. Hello, vigilante. Definitive not your brother. Deadly, but I know something you know. And what is that? I'm not right handed. What? Uh, ha! Quem já viu a Princesa Prometida deve reconhecer essa noção ali. Não. Tinha que ter esquivado. Tinha que ter esquivado. Tinha que ter esquivado. Toda vez que o ator vai vir com um ataque pesado. Pelo menos não tem limite de estamina. Vocês viram que eu tirei uma barrinha de HP dele. Tá. Ah, nossa. Os inimigos aqui tão trabalho. Bem mais trabalho do que eu gostaria que desse. Ops. Wow! A mesa. Sensacional. Ah, peraí. Então. Comentei dos chaves serem particularmente desafiantes. Au. Ah. Enfim. Rati aqui. Não é o que realmente aconteceu. Não é o que realmente aconteceu. acho que não tem encerrós. Não tem um poder de nghĩa aí. Eu acredito que vão ficar nessa época. Ah. Entra bem. E aí. Val-me música de ser um dos anelosinho. Dizem aqui. Eu ciuxamente. Ah. Ah. Vamos, 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 vamos usar o ataque Ok, aqui ele vai fazer diferente Sem guarda Ai, que isso, foi OLE Não é só, chica Enquanto Enquanto Eu tenho dinheiro lá Time para manter a morte Aux Aux Muitos inimigos Muitos inimigos Foi Foi Ow Uh Oh 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 Vamos lá Falta pouco Falta pouco Ok Eu imaginei que os chefões desse jogo seriam par Enfim Ah Só tem que ter o reflexo pra usar o É, esse cara realmente é o mais forte Ah Ah Eita 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 É, não deu certo ali Vai Pelo que eu tô vendo, ao pouco eu vou recuperando pelo menos um pouco de HP Como é que é, eu lembrei que eu vou ver a câmera Droga 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 Como é que é, eu não sei se eu vou conseguir terminar esse chefe, mas provavelmente a última parte aqui desse demo Então Vocês viram que Ela vai falando coisas diferentes né Ah Droga Se eu dou a esquiva Se eu dou a esquiva Vocês podem perceber que eu dou a esquiva ali Ai Tchau Eita Cronos Boa você sabe o que você consegue com o dinheiro? nada! ataca-nos agora! eu escutei minha blada loga quase cuidado, ela está tentando nos levar e aí 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 é sensacional falas desses personagens e aí foi de volta só não manda mano droga ratiei e aí 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 Falta fogo. Vai. Consegui. Mas claramente ele não está morto. Meu irmão seria tão orgulhoso de como você lutou hoje. Meu irmão deveria dizer ao seu amigo vigilante não para errar a desigualdade para o heroísmo. Ele pode pegar isso de mim. Eu sou o perfeito exemplo quando se trata de cometer esse erro. Ai, Demi. Você está certo. Eu sou um desastre, não é? Você é, Manito. Mas você não deveria ter medo de perder. Perder é como você aprende a ganhar. Exato. Ao menos nesse jogo. A prática leva a perfeição. Bom, gente. Esse daqui foi a demo. E deixo aqui a recomendação. O jogo é divertidinho. Requer uma certa prática. E os chefes prometem ser particularmente desafiantes. Mas, tendo essas mecânicas de uso ao cenário vai ficando bem mais divertido. Como, por exemplo, o inimigo em cima da mesa. Tu chuta a mesa e ele cai de cara no chão. Falou. Feitoria. Até mais. Tchau.